E aí gurizada, estamos aqui de volta no Mafia 3, vocês estão ligados o que a gente vai fazer hoje? Vai pegar o cafetão, a gente vai pegar o cafetão! Onde é que é o destino aqui ó? Ó o musiquinha que tá tocando ó! Born to be one Dr. Horse é o cara do Merle, o Dulcet, encarregado de dopar e transformar as garotas Merle voltou ao Dulcet para avaliar o dano que você causou aí A gente vai lá pegar ele rapaz Vamos nessa então Uhuuu A trilha sonora do Mafia 3, ela é muito boa Mas devo compensar que eu acho ela um pouco óbvia, né? Tipo, parece um mimimi, é um mimimi realmente, é besteira, besteira Mas, assim, as músicas... Eu conheço todas as músicas! E tipo, é muito raro eu conhecer todas, todas, todas as músicas que tocam num jogo, entendeu? Então por isso que eu acho ela um pouco óbvia Um pouco óbvia pra mim, né? Talvez não seja pra muita gente Chamando sócios Eu já tô ligado, eu já tô ligado Tá, deixa eu ver quanto de munição eu tenho aqui, cara Não, eu não quero chamar sócio Eu não preciso chamar sócio, cara Não preciso! Já tenho muitas... Armitias Deixa eu ver Ué, não tenho? Ah, tá, 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 tá bloqueado Ah, na verdade eu não tenho Tá, mas eu vou fazer o seguinte óbvia Eu vou tentar invadir só com essas armas E se precisar eu pego a arma dos caras, tá ligado? No problem Até que eu não sei que um dos caras de jiga-boos Que tem um dos caras de jiga-boos que vêm depois de nós Eu acho que eles teriam aprendido depois de Sammy Só um colar local mostrando o seu descanso Sides Não vê nenhum de eles agora, né? Eu ouço que não há nenhum descanso nesse Ele é um demônio negro ou alguma coisa Você precisa parar de pegar aquela roca Eu nunca tinha sido um homem que eu não posso lidar com Tá, a gente precisa subir Só que isso aqui tá bloqueado Não sei se vocês perceberam no vídeo anterior Mas todas as janelas no segundo andar tem grades E as mulheres não conseguem descer pra cá É pra prender elas mesmo Vamos passar por aqui ó, vamos tentar subir direto pra lá Evitar confronto com esses caras Eu acho que eu já tô com o colete à prova de balas, né? Mas... Não custa pegar mais um Cara, isso é uma escada é uma impressão minha Ah, é uma escada só que... Só ali na parte de... Só na parte de cima Então vamo lá Estão repetindo... O cenário de anteriormente, né cara? Esse aqui vai morrer, mano Você está morto, você m**** Peraí Qual arma ele tem aqui? Tá, não tem nenhuma arma Vamo subir lá Na verdade eu não sei se o objetivo é aqui em cima exatamente, mas... Tá, deixa eu pegar esse cara aqui, ó Tem os dois ali na frente também Vamo planejar o bagulho bem certinho Ou, seria legal se desse pra matar os dois ao mesmo tempo Será que dá, cara? Nossa, isso seria muito louco Por favor, dá certo vai Não vai dar certo É uma pena, é uma pena Oh 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 Ok, fiz merda Bora enfrentar os caras Tem uma arma aqui agora Eu posso trocar minha sniper por ela Mas tudo bem A outra missão foi de stealth, né? Então... Essa aqui pode ser assim Vamo pegar os caras ali embaixo agora Tem alguém vindo aí? Tem um cara aqui... Ah, tem um cara aqui, ó Toma Assim é easy, né, mano? Ó, um tirinho em cada um Isso é tão fácil Opa, não vira pra cá, mulher Não vira pra cá Eu tapei a cara Vai, 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 mulher Não vira pra cá, mulher Tá, beleza Será que tem mais alguma coisa aqui? Acho que não tem mais nada, né? A gente já pegou tudo A gente já pegou tudo Aquilo ali é aquela notinha, eu acho É É aquela mesma notinha Vamo lá Cadê vocês, carinhas? Aqui tem mais carinhas Como é que se vira mesmo, ó? Aqui, ó Toma, rapaz You dead Ó o cara agonizando que da hora, mano Dá pra finalizar ele? Yes Tiro de misericórdia, cara O cara tava precisando Aqui tem uma shotgun pra pegar Deixa eu ver Vamo ver se vale a pena Quatro balas Não, não, eu quero minha Thompson de volta Se bem que Thompson... Eu tenho vinte tiros só Tá, então vamo... Vamo de shotgun, então Matando chefes Neutralize um chefe de esquema para tomá-lo Depois Chame um subchefe Que é um trava-línguas Para enviar homens para assumir o controle do esquema Ou seja, o esquema vai continuar acontecendo Vai continuar escravizando as prostitutas Eu falei pra vocês Os caras não são bonzinho Ninguém é bonzinho nessa porra Bora lá Mais uma vez Como um goddamn n**** Just strolled on through here Without a care in the world Do it! I'm sorry Merle But I wasn't even here I'm just... Humm... That m**** Took some of our best girls You get that dope in them They'd suck a potato out of a tailpipe Uh... What in all He killed Doc too F*** him Any... Can work a needle But getting someone to work a cock? That's another story Yes sir Já era Acabou o diálogo Esse aqui vai morrer bem morrido Na verdade eu quero fazer a execução com a shotgun Mas eu ainda não aprendi a fazer ela Eu tenho que treinar com civis E aí carinha Ô louco! Já tá pronto aí tiozão mano Vem cá, vem cá, vem cá Olá carinha Ué? Como é que é o esquema? Ah, tem que segurar pra executar ele Bem... O que você vai fazer n****? Isso Uh... Uma garganta a menos Esquema de prostituição sob controle Boate Perlas Designação do esquema Mais dois M's gritantes Duas bonecas M gritantes serão adicionadas Que porra é uma boneca zemi gritante? É, deve ser aquelas coisas de voodoo lá da Cassandra Renda atual zero Aumento de renda trinta mil Tá, então já foi trinta mil mano Zemi gritante Essa distração do Duvernay É fácil de arremessar e irá foder com os supersticiosos É tipo que quer um bagulho de voodoo que tu lança e afasta todo mundo daí Lista de melhorias do sócio Designar a Cassandra Vamos ver Aí ó, tá aí ó Tem que esperar a renda subir pra até 420 mil dólares Pra ter o serviço de operadora Corte os telefones e chame reforços Recarga mais rápida Maior estabilidade Então ó, dá pra melhorar realmente os atributos De dar tiro Ok Tá designado a Cassandrinha Richie 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 deve ser um cara maior ainda Maior do que o Merle Na verdade eu tinha dito que o Merle Merle Jackson Era o líder da Dos Dixies né Da Mafia Sulista Mas talvez seja o Richie Eu não prestei atenção direito Ó, chegaram os cara Pra comandar o bagulho Que que eles vão fazer agora? Vão tratar as prostitutas melhor? Em 1966 A FBI me recrutou de colegas Chicago foi minha primeira atribuição Mas eu fui transferido do Sul em 1968 I stayed there until 86 Uh, when I was promoted to, uh, assistant director Of the criminal enterprise branch I stayed with the bureau until my retirement in 1999 Oh There are so many stories about Cassandra Um, as a girl she was kidnapped, killed, and brought back to life by a voodoo priest She watched the swamp rats rape and murder her sister She shot her own father and dumped his body in the swamp It's impossible to know what's true As a girl Os boatos, cara As histórias Espalharam a história da ressurreição pra Assustar as pessoas, no caso Nossa, ela é voodoo mesmo, cara Olha só Agora, agora isso aqui é meu, cara Tem homens meus espalhados pelo beco Pelo beco? Pelo pico, eu quis dizer Agora tem alguma coisa aqui Alguma coisa aqui em cima? Não, é ali Tá, então aqui Lucro 30 mil de 50 mil Tá, beleza Vamos para cá, então Heroína O Donovan tem informações sobre quem está comandando o tráfico de heroína em Hollow Tá, então é o seguinte Essa missão que a gente fez agora Eu podia muito bem ter concluído ela no vídeo anterior Mas é que eu não sabia que ela ia ser Essa última parte ia ser tão curta, tá ligado? Se eu soubesse eu teria incluído no vídeo anterior Aí ó, finalmente, finalmente Zemi gritante Use-a para atrair inimigos à localização dela Você recebeu umas de graça Elas estão disponíveis agora No tráfico de armas Arremessar? Ok, ok Atrair inimigos à localização dela É, é um chamariz É um decoy Quem é essa mina aqui? Tá, vamo nessa Tipo, não tem inimigos aqui pra gente testar isso, tá ligado? Mas Ah, aqui está, ó É isso aqui Tá, eu não quero realmente lançar Só estava testando Ele lançou O bagulho faz barulho Que porra é essa? Pega de volta Não dá, não dá Vambora! Meu carro ainda está aqui, carai Tá, então vamo nessa Ó, o próximo objetivo Eu perdi de vista, como é que é? Peraí Tá, vamo ver o Donovan Vamo nessa Agora... Tá chovendo na cidade E tipo, chuva nos jogos é sempre a parte mais bonita, cara Os jogos de mundo aberto Sempre ficam muito bonitos com chuva Agora, eu acho que o jogo mais bonito de todos nesse sentido É o Infamous Infamous Second Son Cara, como aquele jogo era bonito, mano Me dá até umas saudades Ué? O que a gente vai fazer aqui, cara? A gente vai esperar o Donovan Me sumiu a chuva E tá de dia Me sumiu a chuva E tá de dia Eu pedi um pouco de seus homens Você que eles falam E eles te falam E eles te falam E eles te falam Agora, do que eu ouço Charly é só em isso Para o dinheiro Ele não é um verdadeiro Como aqueles outros Dixie Mafia assholes Então, talvez se eu falo com ele Ele vai decidir Bailar Doucette E virar para mim Assumente eu posso desenhar ele Eu tenho algo que eu posso ajudar com isso É o que eu queria mostrar O novo Bordeaux É no padrão de comunicação Então, conseguir um sistema de wiretap E funcionar É fácil É fácil Eu vou instalar essa pequena Pra um pouquinho Na junção E eu vou poder construir Um map de uma inteligência E a área Como mais tem mais? Só esses Os 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 Caraca Putaço E Ó disso que eu tô falando Tá, vamos grampear o bagulho aqui Grampeando esquemas Para grampear os esquemas, arrombe as caixas de passagem Que podem ser encontradas pela cidade Grampear esquemas ajuda a Donovan a marcar os alvos de oportunidade De itens colecionáveis no seu mapa Ou seja, vai facilitar ainda mais Pra encontrar as playboys Cara, é disso que eu tô falando Tipo Voltou a ficar de noite chovendo Isso é falta de polimento, cara Isso que eu tô dizendo pra vocês Tipo, o certo seria a cutscene Estar de noite e chuvosa também Não tem como ignorar esses problemas, mano Tá Devidamente grampeado o esquema tático aqui Grampear também permite que você Recrute chefes de esquemas gerando mais renda Ok Ah, é pra isso que serve Olha aí, viu Eu já tenho um monte Eu já tenho 11, como vocês podem ver Tá sem legendas Vou pegar o meu carrinho, né Classics Agora, ó Surgiu umas coisas azuis aqui, ó Mano Será que são os colecionáveis? Mas se for assim Ó, são os colecionáveis Mas assim, é muito easy É, eu preferia Como é que é Cara, eu sei que vai começar a ficar enjoativo ouvir isso Tá, eu vou tentar evitar essas comparações Mas No Mafia 2 era mais divertido de encontrar as Preyboy Tá ligado? Porque a gente realmente tinha que procurar o bagulho Aqui tá no mapa Então vamos Vamos já pegar, né Esses que estão aqui Vou ter que entrar num ambiente aqui Ah, aqui é o... Aqui é aquele lugar, cara Então tinha uma revista aqui E eu não peguei naquela vez E não é uma revista É um disco This is Clarence Carter Ok Eu vou ver outra hora esses esquemas Agora só Deixa eu pegar essa Vargas Que tá aqui apontada no mapa Ver se dá pra pular esse muro aqui, ó Não dá Dá pra passar aqui, não? Não dá Vou ter que voltar pelo buraco Vai, Manolo Nossa, tem mais um muro aqui Deixa eu dar a volta Ok, eu peguei aquele quadro Mas o meu carro sumiu O meu carro sumiu Não Cadê meu carro? Cara, cadê meu carro, cara? Eu vou pegar esse fusquinha aqui, mano Vai Vamos lá, fusquinha Na verdade, eu tô ligado que não é um fusquinha Mas parece muito fusquinha, não é verdade? Ou é um fusquinha, mas eles renomearam Então vamos para o Objective Que é aqui, ó Interrogue os traficantes do Charlie Estão no restante 15.600 Agora é o esquema de heroína Não é mais de prostitutas Estamos nessa Agora tá tocando uma música Ih, rapaz Chamaram a polícia Tá, eu tô Tô me mantendo um pouco Fora do círculo da polícia aqui Pra evitar problemas, tá? Imagina Ter que enfrentar os caras Com a polícia me perseguindo, né, mano? Agora nós vamos lá E tal, tocando You really got a hold of me Tá, eu não sei se eu chego por trás ou pela frente Vamos ver por trás como é que é o esquema Tem alguém apanhando ali, mano Informantes Interrogue informantes para descobrir as fraquezas dos esquemas Isole os da equipe Ou persiga os Tá, beleza Ok Use a Zeme gritante para distrair um grupo de inimigos Vamos ver qual é que é desse esquema Caralho, mano São os filha da puta São os filha da puta Tá Que coisa louca Libertei a pessoa, pelo menos Ó, saindo como se não tivesse acontecido nada Nem foram ver a boneca Não pula, mano, não pula Tá, tudo bem, ele pulou Eu ia interrogar ele, mas agora já era Eu já ia falando, a polícia ainda tá me perseguindo Ó, os caras tão aqui agora Fazer o seguinte, ó Agora eles foram ver a boneca Espera um pouquinho, vamos ver se um se distancia do outro O cara disse que essa boneca vai engolir sua alma Ó as ideias Tá aí, mano Tu mesmo, tu mesmo, campeão Ixi, ixi Vem, 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 carinha, vem Isso, interroga ele Ok Na verdade, não é bem o que eu imaginava O cara já tá aqui, ó Nossa, ele tá aqui Hello Obrigado Matar ganha 500 dólares agora Recrutar adiciona mil ao esquema Vamos recrutar esse cuzão Tipo, qual é o sentido de matar se eu vou ganhar menos dinheiro? A diferença é que eu vou ganhar 500 agora pra mim E o outro é mais a longo prazo Pelo que deu a entender E agora já está claro do nada E vamos para o próximo lugar Que que é isso aqui, ó Prejudica o esquema de heroína Faltam 15.450 dólares Deu um fim na heroína Tá, mesmo esquema então Vamos para o próximo pico Vamos nessa Beleza Perdi meu fusquinho Mas já achei outro Ó, mano Esse lugar aqui tá lotadaço Tá lotadaço de inimigos, cara Eu não vou fazer sempre a abordagem stealth, tá ligado? Eu vou chegar matando geral Nesse aqui Matando geral Esse aqui, na verdade, a gente pode apagar De boa Tem dois caras lá Esse aqui eu vou chegar chegando, mano, ó Tá Eu já tenho colete? Já, já tenho colete Vamos dar uma volta aqui, ó Pegar o cara diretaço Tá, tem esses dois aqui Vamos chegar chegando então, mano, ó E o dead Matando os caras tudo de longe Vamos pegar outra arma aqui, ó Tem a shotgun também Ops Abri o menu da Steam aqui sem querer Eu queria correr Vamos lá Porque agora eu tô usando teclado e mouse Agora eu volto para o controle Olha só que dinâmico Quem tá aí? Ih, rapaz Tem que cuidar pra eles não chamarem reforço Espera um pouquinho Aí, ó Sentinela É esse cara que eu tô falando Ele vai chamar reforços Cadê os outros putos? Os caras tão tudo pegando cover ali Nossa, como esse tiro espalha, mano Cadê o outro? Tem um cara lá em cima Pronto Nossa, ele se queimou Ai, caralho Cadê o último, mano? Aqui tá você Ih, ih Foge, foge, foge Vai, 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 vai Vai Não chegou nem perto de me acertar, mano O que é isso, cuzão? Cadê tu? Aqui tá ele Pronto Vamos lá, então Bora chegar Chegando Cadê você? Alvos de oportunidade são pessoas e operações que rendem dinheiro para um esquema Tá, beleza Risco versus recompensa Cada alvo de oportunidade contém informações sobre sua dificuldade e quantidade de dano Ok Ok Mulheres, vocês estão cobertas, né? Ah, as pessoas aqui, ó, trabalhando semi-desnudas Para fabricação de drogas Como que o cara não me vê, mano? Vai embora, vai embora Tá Como é que é o esquema? Dá pra ver no mapa aqui Aqui, ó Ah, ele vai destruir o bagulho Já elves Agora tô dando uma música de Da Janis Joplin aí no fundo Opa, essa arma é nova, hein? Opa Aê Kzek Como é o nome? Não diz o nome da arma aqui Aqui, ó Cheg Cheg Não sei como é que se fala Kzek, na verdade Será que é Cheg? Porque República Tcheca, né? Em inglês é Kzek Republic Alguma coisa assim É, não sei Não sei como é que se fala Interroga os traficantes do Charlie Tá Bora lá Bora lá Bora lá Aí Chegamos Vamos ver quantos carinhas tem aqui Aqui parece ser um pouco menor Não parece ter muita gente, não Aqui está o campeão Que é igualzinho ao outro Como é que eu vou chegar aqui, cara? Tem várias pessoas Eu vou chegar chegando, mano Ó Ele tá me vendo Ele tá me vendo Ó, olha pra lá, mano Ó o cara se alongando Como assim? Não manda em mim, cuzão Vai Ih, cadê, cadê Cadê a testemunha? Matar, recrutar Ok Ei, 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 ei Que é isso, rapaz Chamaram a polícia mesmo, hein, mano São os filhos da puta Eu tô aqui querendo ajudar a comunidade E os caras me chamam a polícia Pelo amor de Deus Vamos nessa, então Agora podemos, ó Já temos um alvo aqui, ó Ó Mate os capangas do Charlie Esse daqui é pra matar mesmo Não é pra recrutar E a polícia tá na minha frente aqui, ó, mano Ai, ai, ai Eu acho interessante como o jogo mudou Né? Desde o início pra cá As missões agora estão em um ritmo mais lento Nossa, tem um carro pegando fogo aqui, mano Sendo que antes o jogo era um pouco mais Não sei, tipo Tinha mais um Q de jogo mais linear Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa Puta que pariu Eu vou morrer Se cura, cuzão Se cura Nossa, eu nem percebi que eu tava sendo cercado pela polícia, cara Corre, 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 corre No B bonito agora, mano Fudeu Vou subir aqui, ó Tá A polícia tá vindo aí, mano Deixa eu descer aqui, ó Pronto Tá, agora vamos só aguardar Tá, os caras não me viram ainda Não consigo subir nesse telhado aqui, né Não Vai embora, polícia Polícia sai do pé Oh Tem um monte de criminoso aqui E um monte de policial, cara Podia tudo se anular Podia começar uma guerra aqui, mano Mano, isso aqui são Isso aqui é comida, cara Biscoitos Baseball Coisa estranha Vamos esperar um pouco, vai Ele me viu Ou quase me viu Isso, vem averiguar Vem averiguar, cara Vem morrer de leves Pronto, um a menos Que barulho é esse? Tem um policial aqui em cima Olha Tipo, fica aparecendo essas marquinhas Dos caras me avistando, tá ligado Tá Vamos lá matar o cara, vai Vai embora, policial Finalmente Finalmente foram embora Agora deixa eu matar esse cara aqui, ó Vou dar a volta Tem um cara dormindo ali, mano Vem cá, carinha Vem Caralho Fudi com tudo de novo Pisão na cara, tio Tá, bora lá, bora lá Só tem que matar esse cara aqui, mano Nossa, mano Tô fazendo tudo errado essa porra Foge Tá Bom, já me livrei do cara aqui Meu, eu fiquei muito confuso Veio polícia de tudo que é lado Tinha inimigos em tudo que é lado Vamos pegar esse carro aqui E partir pro próximo objetivo Falar com o Donovan Tá, na verdade tem mais um capanga Pra matar, ó Surgiu ali no mapa Mas eu já causei prejuízo suficiente Eu já poderia voltar pro Donovan Mas Eu quero matar esse capanga Yeah Vamos ver onde é que estão os caras aqui, ó Tem um sentinela ali, ó Já vai pra vala o cuzão Ó, vamos fazer o seguinte, ó Vamos lançar uma boneca de... Peraí, eu tenho ainda? Ah, eu não tenho mais boneca de voodoo, cara Então vamos fazer o seguinte Vai ser um pouco mais dramático o esquema Um pouco mais dramático, ó Peraí, peraí, são civis? Cancela, cancela, cancela Como é que cancela essa porra, mano? Tá, consegui cancelar Na verdade são civis ali, mano Só tem um carinha ali Do mal Não vou matar os coitados dos civis Dano colateral, não Aí, ó Vamos ver como é que tá o esquema aqui, ó Tem três carinhas Esse aqui pode ser mais stealth, mano Ih, tem um cara aqui Pô, não tinha visto esse cara, mano Tudo bem Tá tranquilo Aqui está o campeão É, ok Eu não devia ter feito isso Não vai chamar ninguém Puta que pariu, mano Tá tudo dando errado nessa porra Cala a boca Pronto Tá, bora simbora, mano Caralho, não beijou demais nesse episódio Puta que pariu Com licença, mulher Vambora, vambora O Donovan tá logo ali atrás A mulher vai chamar a polícia Meu Deus do céu Vamos lá pro Donovan, vai Chegamos, ó Vamos ver se o clima vai mudar bruscamente de novo, vai Objetivo do esquema restante serão removidos Mano Mano, não tem mais objetivo Olha aqui, olha aqui, ó Acabou tudo O jogo tá confuso Tá mais confuso que eu Vamos lá I've been listening in on old Charlie And he isn't such a bad fellow Without putting out much of a fuss All your intel's been updated You're going back to the motel? After I get something to eat I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes Inbred assholes Aí, ó Chegou o momento Os cara Tão chegando na igreja É esse aí, o cuzão? Nossa, isso aí vai tá lotado de inimigos, cara A gente tá atrás do Charlie Confronte o Charlie Ó, já tamo na frente, cara Beleza, então vamos nessa Recrutando chefes Lembre-se que você grampeou a igreja e seu esquema de heroína anteriormente Por ter feito isso, agora terá a opção de matar o chefe do esquema por dinheiro rápido Ou recrutá-lo para ter lucros maiores a longo prazo Eu não vejo por que matar o cara Sendo que a gente vai ter muito mais dinheiro No devido tempo, entendeu? Será que eu posso entrar pela lateral, mano? Seria mais interessante, ó Aqui, ó Não, o cara tá ali, mano Preciso passar por todos esses inimigos, né? Ah, preciso sim É... Eu preciso passar por dentro Aqui não tem caminho nenhum, ó Se eu tentar subir aqui, ó Ok, deu certo Ok Eu achava que não ia dar certo isso Vamos ver se eu consigo entrar aqui, então Ó, aqui tem uns lugares para subir, eu acho Não Aqui, ó Aqui, ó Aí Daí eu entro aqui É o mesmo lugar de antes, cara Local de atirador? Peraí, eu vou ter que conferir isso daqui agora Peraí Sobe aí, mano Local de atirador? Mas qual é o sentido disso? Não sei Ó, o cara tá ali, ó Mas eu... Eu não sei se eu tenho entrada por aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos deitar aqui Deitar não Descer Não, ó Já ia para o lugar errado Mas aqui eu acho que eu vou ter acesso É meio arriscado, mas vamos lá Quem me viu? O cara me viu pela janela É, não dá para entrar pela janela É... É, eu acho que não foi uma boa ideia Deixa o sentinela ali Ó, aqui, ó Vou subir de novo Tu não viu nada, campeão Tu não viu nada Agora a gente vai descer aqui de novo Pelo menos eu dis... Eu dispersei os caras aqui, ó Eles foram ver o que tinha de errado ali Então, vou aproveitar Aqui está ele Tá vindo na minha direção Que easy E tem um cara vindo aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Mano Ah, vai dar merda Meu Deus, que bugado Eu não tive opção de matar ou recrutar ele Não apareceu A Galdeia eu apertei A Talvez o B teria recrutado ele E o A matou ele Nossa, cara Muito bugado E o maluco passando do nosso lado Ah, esse jogo está precisando Estava precisando de uns polimentos, mano Deixa eu te dizer, hein Mata lá Tá finalizado essa porra Ele tá ligando pra quem Pra caçando agora Mata lá Então é isso aí, pessoal Por hoje é só no Mafia 3 Vamos ver se vai ter uma cutscene aqui Não, não é exatamente cutscene Ou vai Ah, não, é só os caras chegando Mata aí Eu vou encerrando, então, esse vídeo por aqui Esses caras, mano Espero que vocês tenham gostado Ó, se vocês estiverem curtindo Não se esqueçam Mais uma cutscene For the record Donovan John Mr. Donovan You understand that By appearing before this committee You have explicitly waived Your constitutional rights In regards to counsel And self-incrimination Sure And you further acknowledge That by appearing before this committee You agree To disclose all information Pertaining to the events That occurred in New Bordeaux During the summer and fall of 1968 I wouldn't be sitting here if I didn't You were an operative In the Central Intelligence Agency From 1953 to 1969 Is that correct? That's right When did you arrive in Vietnam? August of 1961 Please describe For this committee The actions You took During your time in Vietnam I spent a couple months In Saigon And I was transferred To a base in Laos That was operated By the Special Activities Division We trained and Equipped the Hmong And then turned them loose On the NVA We're running arms and supplies Via the Ho Chi Minh Trail And you worked With Lincoln Clay In what eventually became The Phoenix Program Within a year or so Lincoln was heading up His own PRU We cross over into Vietnam And locate enemy targets And either kill them Or bring them back For interrogation Just thinking about it Jesus Christ You wouldn't believe The shit we did To those cocksuckers Mano, o jeito que ele fala Nessa coxa Ele não tá nem aí, velho É Passou uma cutscene Eu não esperava essa cutscene Realmente E agora sim Mate Richie Dulce Fale com a Cassandra Mas como eu ia dizendo Eu tava falando Não se esqueçam de dar o like Se vocês curtiram Eu vou ficando por aqui Então, pessoal Valeu por assistir É nóis Tchau Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo